Olá alunos, vamos para a resolução de mais uma questão de informática para concurso, outra questão falando sobre os conceitos de internet e também os conceitos dos navegadores, mas principalmente nessa questão, conceitos sobre mecanismos de busca. Vamos observar atentamente aí a leitura da questão que começa de novo, mostrando a figura acima, mostra uma janela do Google Chrome em um computador com o sistema operacional Windows 8 e com relação à figura, ao Google Chrome e aos conceitos básicos, ferramentas e aplicativos e procedimentos de internet, julgue os próximos itens. Agora o item que nós vamos julgar diz assim, ao se digitar uma palavra para busca no Google e clicar o botão pesquisa Google, serão apresentados links para várias páginas da web que contenham a palavra digitada. Se em vez de pesquisa Google, for clicado o botão estou com sorte, irá aparecer como resultado apenas o link de uma página que é escolhido de forma aleatória entre os resultados que seriam obtidos com a busca por meio da utilização do botão pesquisa Google, certo ou errado a avaliação que o CESP faz em relação a essa questão. Então o primeiro ponto importante a ser destacado é que ele citou dois comandos diferentes. Ele falou sobre pesquisa Google e falou também sobre estou com sorte. Quando a gente usa o mecanismo de busca Google, tu pode escolher pesquisa Google ou estou com sorte. Vamos ver em primeiro lugar o que seria a ideia do pesquisa Google. Quando a gente clica na opção pesquisa Google, ele vai pesquisar nesse mecanismo de busca e te apresentar diversos resultados de acordo com a palavra-chave digitada. Mas quando tu clica em estou com sorte, o próprio Google no seu site dá uma certa explicação sobre isso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Entrar lá no site do Google e ver o que ele chama de estou com sorte. Entrando lá no site do Google, eles mesmos explicam o que significa o estou com sorte. Eu quero ler com vocês. Então o Google diz assim, esse texto é extraído do site do próprio Google, falando sobre o que significa o estou com sorte. Ele diz, Com o botão estou com sorte, você é automaticamente conduzido à primeira página web que o Google devolveu para a sua pesquisa. Você não verá quaisquer outros resultados de pesquisa. Uma pesquisa do tipo estou com sorte significa menos tempo à procura de páginas e mais tempo para as explorar. Por exemplo, para encontrar a página da Universidade de Stanford, digite simplesmente Stanford na caixa de pesquisa e clique no botão estou com sorte. O Google irá levá-lo automaticamente para a página para www.stanford.edu, a página oficial dessa universidade. Então isso é interessante que eles citam ali. O botão estou com sorte, como ele diz, vai te levar para a primeira página que a busca apresenta. Para a primeira página que a busca apresenta. E não para diversas páginas que a busca apresentou. Vamos testar isso na prática. Quer ver? Eu tenho aqui o meu Google Chrome e eu gostaria de fazer o teste sobre esse... Desculpa, eu tenho aqui o meu navegador Google Chrome, é claro. Mas eu acessei aqui, e eu quero mostrar para vocês, o serviço de busca Google. E ali observa que aparece um botão chamado pesquisa Google e atualmente o Google acabou mudando o nome para Sinto-me com sorte. Então em vez de aplicar muitas vezes estou com sorte, às vezes aparece escrito Sinto-me com sorte, que é a mesma coisa. Sinto-me com sorte ou estou com sorte. Eu vou fazer primeiro a digitação aqui de uma palavra-chave. Eu vou colocar aqui, a prova logo. Vamos fazer isso aqui. Vou digitar a prova logo. Se eu clicar em pesquisa do Google para a palavra-chave a prova logo, percebe que apareceu a pesquisa no site veonquestõesdeconcursos www.aprovalogo.com.br e outros sites de acordo com a palavra-chave a prova logo que o usuário acabou de digitar. Então quando eu só pedi pesquisa Google, veio veonquestõesdeconcursos da prova logo, mas veio vários outros sites, certo? Vamos fazer um pouco diferente agora. Acompanha comigo aí na tela. Eu vou voltar, vou digitar novamente a prova logo, a prova logo, e agora eu vou clicar no botão Sinto-me com sorte ou Estou com sorte. Tanto faz. Vamos clicar nesse botãozinho e vamos ver o que acontece. Cliquei. Percebe que ele já me levou diretamente para o site do Aprova Logo, do veonaprovalogo. Ele foi diretamente para aquele site sem precisar me mostrar antes uma lista de sites que ele achou de acordo com aquela palavra-chave. É isso que significa então, vou mostrar de novo para vocês, o botão Sinto-me com sorte. Ele vai levar para a primeira página da pesquisa que ele encontrou. Vamos voltar então lá para a nossa busca em relação à resposta dessa questão e vamos avaliar qual seria a resposta, certo ou errado. Vamos lá, avaliando comigo de novo. Ele diz, ao se digitar uma palavra para a busca no Google e clicar o botão Pesquisa Google, serão apresentados links para várias páginas da web que contenham a palavra-chave digitada. Até isso está correto. Se tu clicar em Pesquisa Google, como a questão mostra, vai apresentar vários resultados de acordo com a palavra digitada. Perfeito. Depois ele continua, se em vez de Pesquisa Google for clicar do botão Estou com Sorte, irá aparecer como resultado apenas o link de uma página que é escolhido de forma aleatória entre os resultados que seriam obtidos com a busca por meio da utilização do botão Pesquisa Google. Aí está errado, porque ele diz, irá aparecer como resultado apenas o link de uma página que é escolhido de forma aleatória entre os resultados. Não é isso. Não vai aparecer a ideia porque ele fez uma busca aleatória dentro dos resultados. Na verdade, ele vai apresentar somente o resultado que ele achou em primeiro lugar. Quer dizer, o primeiro lugar da pesquisa daquela palavra. Eu digitei a palavra, disse Estou com Sorte, e ele me apresentou apenas o resultado sendo a página que está em primeiro lugar na pesquisa. E não de forma aleatória. Quer dizer, ele não buscou qualquer site aleatório de acordo com a palavra-chave digitada. E sim, o site mais relevante, aquele que aparece em primeiro lugar na pesquisa de acordo com a palavra-chave digitada. Portanto, o erro dessa questão é quando ele disse que é escolhido de forma aleatória entre os resultados. Não é escolhido de forma aleatória. Na verdade, quando tu clica no Estou com Sorte, ele escolhe a primeira página que está no sistema do Google como relevância de acordo com aquela palavra-chave. Então, aquela palavra-chave digitada apresenta um primeiro resultado. Esse primeiro resultado é que aparece como a opção do Estou com Sorte. Como o próprio Google disse, se a gente pegar o finalzinho lá da indicação do texto do próprio Google, ele diz, use a pesquisa do tipo Estou com Sorte, significa menos tempo. Mas ele bota lá em cima. Você é automaticamente conduzido à primeira página web que o Google devolveu para a sua pesquisa. Então, não é de forma aleatória. É para a primeira página web que o Google devolveu como resultado da pesquisa essa ideia do Estou com Sorte. Então, errado, errado, porque a questão do CESP indicava que era de forma aleatória o Estou com Sorte. E não é aleatório. É o primeiro resultado em relação a essa página. Certo, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto